Folha de couve-flor. O que fazer? Você pode ler na couve-flor da idade. Ou colecionar quali dicas de vida e fazer uma lasanha sem massa. Calo de brócolis. O que fazer? Leia brócolis este desconhecido ou colecione quali dicas de vida e faça um guisado. Todo mês, quali dá para você quali dicas de vida. Receitas inéditas que aproveitam tudo dos alimentos. Chega de abobrinha. Coleciona que é batata. Pois não? Pesquisa. Todo mundo tem dois pés na casa? É, claro. Tá, preciso verificar, dá licença. O que é isso? Uma invasão. Chifaniza, ahá. Fica parado aí. Todo mundo quer ver o que você tem no pé. Mostra. No pé e nos braços? Gente, olha só. O Chico e a filha do Chico. Ih, de Havaianas. Olha o pezinho. Ai, gente, olha só a pureza desse momento. A magia dessa cena, pai e filha de Havaianas. Ih, tô toda arrepiada, hein? Como é que o nome dela, Chico? Ô, Luiz, Vitória. Vitória é o nome de quem vai vencer na vida, hein? Havaianas. Está reformando ou construindo, a Gerbi tem a solução ideal para cada tipo de ambiente. Sempre unindo qualidade, beleza e durabilidade. Para quartos e salas, por exemplo, existe uma variedade enorme de pisos como este. Qualquer que seja a sua necessidade, a Gerbi está sempre inovando. Procure o revendedor Gerbi da sua cidade e tenha certeza que fará sempre um bom negócio. Pisos e revestimentos Gerbi. Qualidade, beleza e durabilidade. Você vai na agência 30 horas? Tô precisando de talão de cheque, eu não quero o banco inteiro apontando. Olha o casal Unibanco, olha o casal Unibanco. Não é só no banco, não. No fórum, no boliche. Olha o banco. Luiz André, não tem ninguém olhando a gente. Ótimo. Desculpe. Porta. Porta o quê? Vamos ver, senhora. O figurante não pode barrar no casal Unibanco, não. Achou melhor segurar com a outra mão, hein? Não faça isso, senhor. Posições. Venha ser um casal Unibanco. O Banco Único. O Tulia Supermercados preparou super ofertas que você paga com cheque para o dia 8 de dezembro. Veja só. Sabão em fome nerva 3, R$ 1,89. Leite longa vida integral blanca nube, R$ 0,59. Creme dental colinos, R$ 0,69. E não esqueça. Nas compras acima de R$ 70,00, cliente cadastrado paga com cheque para o dia 8 de dezembro. Ou com cartão de crédito, sem juros e sem acréscimo. Tulia Supermercados. Essa casa é sua. Haroldo, vem ver como o portão do Agenor ficou novinho. Que beleza. Haroldo, olha a janela nova do Agenor. Que beleza. Haroldo, vem ver a porta nova do Agenor. Que beleza. Para deixar tudo bonito e novinho, use Coralite, o melhor esmalte. Quem conhece Coralite não aceita outra marca. Tinta é coral. A cor dos seus sonhos. Mali, olha só a nova mulher do Agenor. Que beleza. Este é o novo Halls. Ele tem o mesmo sabor e todo o impacto refrescante de Halls, mas com uma diferença. Não tem açúcar. Halls Sugar Free. A mesma sensação de Halls, agora sem açúcar.